Música Oieee pessoal aqui é o Matines para mais um video Bem pessoal na videozínio de hoje vou vos trazer aqui na continuação digamos assim Da última, digamos assim, última missão que fizemos No último vídeo passado Onde, pá, correu mal A parte do fim, morri Pá, correu mal, ok E então, eu, pois tive que estar outra vez a repassar Desde o início, né, desde o início dessa parte da missão Até, digamos assim Onde a gente morreu Pronto, basicamente é isso Hoje, pá, não sei se isto vai ser a última missão Se não vai ser, ok Se for, provavelmente irei falar a vocês Vocês que mais querem que eu traga-vos essas coisas Todas no fim, ok Portanto, vamos acabar primeiro o medal, ok O medal todo E depois vamos ver o que é que vai acontecer a seguir O que é que vocês querem também, isso tudo depende, ok Bora lá, então Bora, bora, run, run, run Motherfucker, run, motherfucker, run, run, motherfucker, run Então, Martinez Pessoal, peço desculpa, ok, porque este corte, ah, mas é que isto é em modo general que vocês acharem e desvindo Vamos ver aí esta cena E pronto, aconteceu aqui uns imprevistos sozinhos, ok Bora lá, continuar Então, isto agora é modo GTA, agora é É assim, mojete agora Merda 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que merda, mano! 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 Que merda, apa! Que merda, mano! Que merda, mano! Que merda, mano! Vamos alcançar a sua força. O que é isso? O que é que é que é o outro? O que é que é que é que é o outro? O que é que é o outro? O que é que é que é que é que é? Que hum! Vá para ver com a boiada O que é o outro? O que é que é que é que é o outro? Não! Contra vários eu não consigo! Escape tudo com um lance de uso de uma exceção de assalto! Ah... que afúnico! En sério, mano. En-seio! Não! O que é isso? 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 Temos que acabar a missão. O que é isso? 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 O que é isso?